Salve, salve, guilda! Sejam bem-vindos ao canal Marduk React, o vídeo que a gente vence aqui hoje é do canal do Barry Arley, mais um vídeozinho que lançou que é muito quente, zoeira anime, bora ver mais um vídeozinho do Barry, espero que tenham gostado dos react aqui do canal, se tu é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever para dar um apoio e se gostar dos react também, né, lógico, e se tu aí já é antigo aqui no canal e gostou de acompanhar os react, não esquece de deixar um like aí para dar um apoio também, que é bem importante, ativa o sininho se quiser receber as notificações dos vídeos que vem saindo aqui no canal, e sem mais enrolação, bora para o vídeo! É, gente, bora! Bicho, bora! Bicho, 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 b Eu estava dormindo, porque eu estava dormindo. Não é só isso. Tudo bem. Eu não sei. Tem gente que deve esquecer, velho. Tchau, papai. Tchau, papai. Mirage. Você está esperando aqui. Entendi. Eles vão me derrubar. Parece top, mano. Gostei do design. Que anime é esse? Vai! Me comenta aí, por favor, o nome desse anime, parece legal. Gostei do design. Não tem nada, Bussu. Vamos lá. Mas, já está escuro. Você está escondendo. Vá para o seu filho de uma cadeia. É, mano. Caralho. Opa. É, provavelmente. Eu fiz algo ruim. 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 Um, acho que é. É, eu fiz algo ruim. Então, ele pensou, assim, É claro que eu tô comentei. É, sim. Caralho Caralho Eu jurei que ia acontecer outra coisa Caralho 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 Eu não tinha nada de comer. Ok, vamos lá. Com licença. Com licença. Esse é um lugar muito bom. Mas você pode levar em uma vez? Tudo bem. Esse era o bag do... do CJ, tá ligado? Ué? 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 Que porra. Entendi, não estou entendendo. Não estou entendendo. Entendi. Bem... Se você quiser, eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Hum. 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 Eu também não tenho certeza. Eu vou te ensinar. Hum. Muito bem. Obrigado. E depois... Ah. E... Ah. Ah. A. O que é que eu não sei o nome? Olha o Akashi top! Alô, tudo bem? Não, mas não é o mesmo Akashi? Akashi-san. É o Akashi com SH, tem um... Ah não, achei que era o Akashi. Por isso que eu vi que era diferente ali, tá confuso com outro Akashi. E você? Tudo ótimo. Então, eu tô ligando pra perguntar quem é você. Falando, esse é Akashi, esse Akashi faz mitagem, né? Eu já ouvi falar, cara. Tem que dar uma olhada no canal dele pra trazer aqui pro canal esse papo. Porque um amigo meu foi zoar com o meu celular. Se vocês quiserem que eu traga uma mitagem no canal dele. Que nome eu tô? Aqui tá Piranha. Nossa, ok, né? Sou a Roberta, sua ex. Ah tá, esse nome ele não mudou. Hehehe. Hehehe. Sim. Cerem, hein? Cerem, né? Que nem é minha? Essa que posso falar que você me apa rhyme. Pô Lawrence, sei? Quem você gostou, cara? Peraí Do nada Acredito Pito Tristeza Reflete Claro que não, você acha que eu ia fazer isso? Não Nossa Vai dar ruim Caralho 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 Física Física Com certeza, Araragi Pelo menos ele dizia, ou até mesmo algo. É isso aí galera, acabou mais o vídeo do Barry, cara, muito top, bem lembrado, cara, ele mostrar partes do Akashi, ele fez uma junçãozinha aí com esse Akashi, eu nunca fiz um react dele, mas eu já tinha ouvido falar do canal, se vocês quiserem que eu traga, acho que é um canal, né cara, eu meio que fiquei na dúvida, porque ali no cantinho apareceu, eu creio que eles fizeram um collab, então se vocês quiserem que eu traga um vídeo desse canal, comentem aí, né, aí eu começo a acompanhar também, porque eu já estou acompanhando alguns canais aqui no meu que fazem mitagens, que fazem zoeira anime, e eu achei até que era o outro Akashi que é o que faz mitagens, acho que esse daqui deve ser o que faz zoeira tipo Barry. Bom, mas é isso aí galera, espero que tenham gostado do meu react, comentem aí o que vocês acharam, se tiveram indicações, como já falei, comentem aí embaixo, não esqueçam de deixar um like, inscrever para dar um apoio, e até a próxima, falou!